É terrível, mas não tem que ir aos filhos, só fazer tudo. É terrível, mas não tem que ir aos filhos, só fazer tudo. É terrível, mas não tem que ir aos filhos, só fazer tudo. É terrível, mas não tem que ir aos filhos. É terrível, mas não tem que ir aos filhos. É terrível, mas não tem que ir aos filhos. É terrível, mas não tem que ir aos filhos. É terrível, mas não tem que ir aos filhos. É terrível, mas não tem que ir aos filhos.